Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team trazendo para você a previsão dos grandes confrontos da semana de número 21 Além disso, vou compartilhar com você também diversas dicas de trade para você ganhar muitas coins durante a semana Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, só se você gostar, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal Beleza? Então, bora diretamente para o nosso conteúdo Deixa eu minimizar a minha facecam e a gente vai aqui para o nosso navegador Existem diversos sites, diversas mídias sociais onde você consegue acesso à previsão de seleção dos grandes confrontos Porém, um site que eu curto bastante pela simplicidade com que eles tratam isso É o fifa-analytics.com Está o link lá em cima, você pode acessar esse site para ver os grandes confrontos também Bom, aqui os caras estão dizendo que nós temos a possibilidade de um Porto e Benfica De um Real Sociedad e um Atlético Bilbao De um Inter de Milão e Mila O Borussia Bonchegladbach, acho que é assim que fala Que pronuncia e o Col E Paris Saint-Germain e o Olympique Acho que não sei qual o Olympique que é esse daqui É um Olympique Aí tem o Melbourne City e o Melbourne Victory Se você quiser saber, por exemplo, eu tenho muita certa dificuldade com esses times aqui Ah, qual que é o nome correto do time? Qual que é a liga? No caso aqui tem gente que não sabe nem qual que é a liga Esses dois últimos aqui são da liga da Austrália Então você clica nele com o botão direito e vem aqui Vai te mostrar inclusive a classificação Como que está esse time Então tem aqui, Australian Competitions Esse daqui é da França Esse daqui é o Olympique de Lyon Time que o Juninho, Juninho Pernambucano jogou durante muito tempo Então são esses jogos aí Bom, o que eu tenho a falar para você sobre esses grandes confrontos? Primeira coisa, não temos jogos da Premier League grandes o suficiente Para falarmos que vai ser grandes confrontos Não temos, tá? Eu já olhei a tabela da Premier League E os jogos são muito, muito fraquinhos Então por isso que nós não temos aqui a Premier League Como uma previsão dos grandes confrontos, ok? Se não temos a Premier League Então a gente vai ter um pouquinho menos de opção para investimentos Porém, porém, a estratégia continua a mesma dos outros vídeos, ok? Eu vou falar sobre liga Primeiramente assim, essa liga da Austrália Eu particularmente não faço investimento Lázaro, significa que não dá para ganhar coins? Não, mano, não é isso Eu prefiro fazer um investimento Onde o meu lucro ele seja muito garantido Muito garantido mesmo E que eu não fique dependendo somente desse grande confronto Para poder ganhar minhas coins Eu prefiro fazer um investimento Onde qualquer outro DME que venha durante a semana Possa me favorecer Para que eu ganhe as minhas coins Se eu investir especificamente nesses grandes confrontos aqui Por exemplo, lá da liga da Austrália Se torna muito mais difícil eu ganhar coins, ok? Da liga francesa, ok É um bom investimento Vou mostrar para você como você vai fazer esses investimentos O Borussia e o Kohl Também é razoável, tá? Não vou te falar que é bom, é razoável Mas dá para fazer também, por quê? Vou explicar daqui a pouco o porquê disso Inter e Mila, para mim, são os melhores grandes confrontos possíveis É o que mais vai dar grana, ok? Real Sociedade Atlético de Bilbao Pode ser Vou mostrar como você pode fazer um investimento mais genérico Para esses grandes confrontos também E Porto e Benfica eu também não investiria Por quê? Não é que não vai dar grana Não é porque não vale a pena É porque, como eu disse, eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro fazer um investimento Que eu consigo aproveitar melhor o meu investimento Caso venha outros DMEs, ok? Então assim, deixa eu mostrar para você Vou para a tela do meu console agora Deixa eu só minimizar aqui Vou para a tela do meu console agora E aqui na tela do PC Eu estou vendo os grandes confrontos Você está vendo a tela do meu videogame Que é o que eu vou fazer agora Então assim, vou no mercado de transferências O nome do jogador eu deixo aberto Filtro aberto Qualidade eu coloco sempre como ouro Posição, isso é muito importante, galera Zagueiro E aí eu venho aqui Esse filtro aqui eu defino ele como 450 coins E aqui eu vou começar Premier League A gente falou que não vai investir, ok? A gente falou que vai investir aí, ó Da Liga da França, tá? E aí eu vou apertar um triângulo E tem várias cartas aí Eu vou falar sobre essas cartas daqui a pouco Espera um pouquinho O que eu quero dizer, galera? Como fazer um investimento Que eu possa aproveitar Caso venha outros DMEs Por exemplo, vamos supor que eu pego esse perinho aqui Por 450 coins É só o DME de grandes confrontos Que pode fazer com que esse cara valorize? Não! Existem diversos outros DMEs Que podem fazer com que esse cara valorize A mesma coisa para vários outros zagueiros Aqui, ó Esse ERL Era ERL Esse cara eu nunca tinha visto Mas é um bom investimento também O da Silva também Ele de novo Aqui Assim, ó Eu considero É um bom investimento Overall 78+, ok? Um tempo atrás eu estava fazendo com 77 Mas eu percebi que por padrão A EA está pedindo ali E tem dado um lucro melhor 78+, ok? Então o nosso filtro é isso A gente vai procurar aqui, tá? Zagueiros de overall 78+, de boa liga A liga a gente já sabe qual que é E de boa nacionalidade Porra, vou pegar aqui, ó O Mexe? Não, cara Por quê? O Mexe é de uma péssima nacionalidade De uma De um overall um pouco mais baixo Pô, Lázaro Mas é de um dos times lá, ó Não, não é, né? Não, não é Não, o outro é o Lyon Esquece Eu ia falar que, pô Imagina se esse cara fosse do Lyon, por exemplo Valeria a pena eu pegar? Eu acho que ainda não Por quê? Porque se vier um outro DME Que valorize a liga francesa De uma forma mais genérica Eu não conseguiria lucrar com esse cara Por causa da nacionalidade E por causa do overall Entende qual que é a estratégia? Então assim Muitas vezes você fica 100% focado Pô, vou pegar do time exato Que vai estar envolvido nos grandes confrontos E aí, mano Você fica muito mais tempo Você perde muito mais tempo Fazendo um trade mais específico Ao invés de fazer um trade mais massivo Tá? E assim Esse trade aqui, mano Ele sempre dá certo Não tem erro isso daqui Semanalmente é clássico Esse trade, ok? Ó, o GEMERSON Vale a pena? Se você pegar ele abaixo de 450 coins Pode ser Eu não focaria nele, tá? Eu preferiria no Hilton aqui Porque ele tem um overall muito maior, ok? Vamos lá Então falei já da liga francesa Aí a gente vem aqui pra série A-Team Série A-Team Costuma ter aí cartas bem mais caras, tá? Ó, temos aqui o Toloi Aí, ó Olha o tempo como que tá Olha lá embaixo, ó Olha lá embaixo É... No da liga francesa Eu conseguiria facilmente Dar o lance ali Em alguns caras No da liga da Itália Ó, como que já tá, ó É bem mais caro A liga italiana Ela é bem mais cara Pô, Lázaro, então Como que eu vou fazer esse investimento? Aí é que tá o pulo do gato Por quê? Você não vai comprar Essas cartas Nesse instante Que você está assistindo o vídeo A não ser que você esteja assistindo o vídeo Num momento muito específico Que eu vou te falar, ok? Mas O melhor momento Pra você comprar essas cartas É Domingo Domingo Às 22 horas Horário de Brasília Por quê? Porque às 21 horas Às 9 horas da noite A gente tem a premiação Do Squad Battles Então os caras vão lá Abre a premiação do Squad Lança no mercado De qualquer forma Porque a maioria só tira lixo Não faz a menor diferença Pra eles E Quando for Às 22 horas Essas cartas vão estar passando Por preços Muito, muito baixos E é nesse momento Que a gente consegue Comprar Das 22 horas Até a meia-noite E você consegue Muita coisa Por preço bom Depois disso A galera já foi dormir Já parou De abrir os packs E tal Então assim O preço tende A voltar À sua normalidade Ok? Então o melhor momento É esse Lázaro Lázaro Não consegui Eu tava na igreja Tava dormindo Tava jogando Foot Champions Tava curtindo Com a minha família O que que eu vou fazer Durante a semana De preferência Na parte da manhã Tá? Porque a galera Vai dormir Quando acorda Dá aquela listada Básica E deixa passando Então Vem muita coisa boa Na parte da manhã E na quinta-feira Às 6 horas da manhã Horário de Brasília Se você tiver Outro país Adapte aí Ao seu horário Sai a premiação Do Foot Champions Então assim Quando vem a premiação Do Foot Champions A maioria da galera Joga e pega Uma premiaçãozinha Básica ali Nesse momento também Cara Passa muita Muita carta Boa Muita carta top Pra você fazer Esse investimento Então assim Você tem Praticamente a semana Toda Eu não arriscaria Em hipótese alguma Pagar mais Mais Do que 500 Coins Nessas cartas Ok? Por quê? Porque como você vai ter Diversas oportunidades De comprar elas Mais barato Não faz sentido Você pagar mais caro Ok? Então É isso daí Meu controle desligou Mas eu tô com problema Num cabo aqui Que tá me estressando Já Agora vai Então assim Essa é a Liga da Itália Ela é um pouquinho Mais difícil De você investir Porém naquele Pera aí Tem uma carta muito boa Pra eu te mostrar aqui Pera aí Você ainda vai passar Ó Ó Essa cartinha do Smalley É sensacional Não sei Tá? Se você vai conseguir pegar Porque ela tá Por um preço mais hypado Mas às 22 horas Ela passa Bem barato Tá? Então fica bem atento Quanto a essa carta aí Ah Bom desliga Bom desliga Eu acho que vai ser Um pouco mais fácil Né? Ó Nessa primeira página Aqui só tem lixo Véi Só tem lixo Péssima nacionalidade Péssima nacionalidade E overall bem baixo Agora aqui já começou A ficar melhor Né? Ó O Ginter É inclusive De um time Que vai Que possivelmente Vai estar envolvido Nos grandes confrontos Ok? Praticamente só o Ginter Mesmo Né? Nesse momento Tá? A noite você vai conseguir Pegar bem mais barato É praticamente O Ginter Tá dominando aqui Né? Mas olha o tempo Também Olha o tempo Também Porém Pô mano Eu tô gravando Esse vídeo São 4 horas Da tarde Né? Então assim Tem muita gente Fazendo DME Por isso que tá hypado Aí depois a gente Vai lá Pra La Liga Aí a gente tem aqui Diversos filtros Também já tá Um pouquinho hypado Ó Ótima carta Laguardia Sérgio Gomes Sérgio Gomes De novo Laguardia Ótima Ótimas Cartas Né? É uma carta Interessante Que eu duvido Que vai sair Por esse preço É o Garai Duvido Que ele vai sair Por esse preço Garai gira Em torno De 3.000 Coins Tá? Ó Mais carta Aqui ó Esse Daniel Carriço Também é uma Boa carta Carta Yerai Também é uma Ótima Carta E Nigo Martínez Também Enfim Temos diversas Cartas Aqui Então assim É O que que eu quero mostrar Pra você aqui É o filtro Galera Não se prenda Ao jogador Se prenda Ao filtro E aí o que que você vai fazer Mano? Dá o máximo de lance Possível Ó o tanto de lance Que eu tenho aqui ó 41 Dá o máximo de lance Possível Esquece mano Esquece É Esquece Tipo Ah Quantos que eu venci Quantos que eu perdi Esquece Dá o máximo de lance Possível E boa Vai pras próximas cartas Depois Manda pro cemitério E volta A dar os lance De novo E vai fazendo isso Quantas vezes você puder Tá Ó Só pra você ter ideia Quando eu tô muito focado Muito focado É 300 mil De lucro Que eu faço Com os grandes confrontos Por quanto que eu vendo Essas cartas Eu já pego Ou melhor Pergunta é diferente Quando que eu listo Essas cartas Eu já pego de imediato Tá Já boto aqui Elas vão ficar aqui ó Como É Pra receber né Receber seus novos itens Eu já vou listando Listo por 1.100 coins Pô Lázaro Mas sai No começo não Tá A princípio não Vai saindo durante a semana Já teve vez Cara Tipo De eu chegar nos grandes confrontos E não ter mais nada Pra vender Por que Eu já vendi por 1.100 E se você ficar atento Né Vamos ver aqui ó Nos Elentos A gente vem aqui ó Em Desafios de montagem De elenco Tá Se você ficar atento Aos DMEs Que estão saindo Pô Sai um DME Que pede de repente Mais jogadores da La Liga Ou jogadores da Liga Francesa Ou jogadores da Liga da Itália Aí você vai lá E lista essas cartas Um pouquinho Mais caras Então você vai vender Por que Que no decorrer da semana Sempre vende Porque a gente usa O filtro perfeito Que são os zagueiros Todo e qualquer DME Cara Vai pedir no mínimo 2 zagueiros Pô Lázaro Posso fazer com lateral? Posso fazer com atacante? Mano Fica à vontade Pra poder experimentar Tá O que você achar Melhor Para o seu trade Mas eu faço Só com os zagueiros Justamente por isso Porque Vai pedir 2 zagueiros Cada DME No mínimo Se você der muita sorte Vai pedir 3 Mas vamos Vamos ficar com os 2 E assim Você acaba Tendo um Um retorno Muito maior Beleza? Então basicamente É isso aí Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Como que está O meu lucro Como que está O nosso lucro Do clube Opa Peraí Foi no lugar errado Placares De líderes Vamos lá Vamos ver Quanto que a gente Está aqui Ó 10 milhões 257 mil E olha cara Que eu estou fazendo Bem pouquinho trade Porque eu estou Muito sem tempo Mas assim Já é um resultado Maravilhoso Beleza? Muito bom mesmo Se você quiser saber Quais as melhores Técnicas de trade Eu utilizei Pra poder Ultrapassar E os 10 milhões Em lucro De transferência Eu vou deixar Nos cards E lá na descrição O link do curso O link do curso Foot trade milionário O melhor E mais completo Curso de trade Do FIFA Ultimate No mercado Além de contar Também com o melhor Grupo De whatsapp Beleza? Deixa eu mostrar Pra vocês aqui O meu time Como que a gente está É o nosso elenco É um elenco É um elenco Acho que Basicamente é isso E depois E depois a gente Vai juntar O Carlos Depois que você Aprende com o pro player Todos os conceitos Do jogo A sua mentalidade Ela muda Completamente Principalmente Quando você perde Principalmente Quando você perde Porque É muito mais fácil Eu colocar a culpa No delay Eu colocar a culpa No jogo Ao invés de querer Olhar os meus erros E depois que você muda Você vira essa chavinha No seu mindset Você passa a querer Analisar Pô Aonde que eu errei? Será que a culpa Foi minha? Será que a culpa Foi da máquina? Será que a máquina Me roubou? Deixa eu ver Como que está isso Então Desde então O que eu tenho feito? Eu tenho feito Gravado as minhas partidas Montado uma planilha Pra poder fazer Essa análise E sempre que eu faço Um jogo ruim Eu vou lá E dou uma analisada Pra ver o que eu errei Por exemplo O jogo que eu errei O jogo que eu perdi Aqui Eu tomei 6x0 Não vi a cor da bola O cara jogou muito mais O primeiro tempo Virou de 2x0 Tá? Eu achei que dava Pra tentar buscar Então eu fiz várias alterações No time Tentei ir pra cima Mas o cara Além de estar no colinho O cara jogava muito Não tinha o que fazer Então quando você Consegue ter essa percepção Você se estressa menos Com o jogo Você se diverte mais Você foca mais Em evoluir A sua gameplay Do que em colocar A culpa nas coisas E você Passa a aceitar melhor A gente sabe Que é um jogo quebrado O handicap Te rouba Pra caralho Sim Ele existe É inegável Várias 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 jogadas A gente consegue comprovar isso Mas você Isso passa a não ser mais relevante O mais relevante É você ser Melhor do que você mesmo Do que você foi No jogo anterior Beleza? Então eu vou deixar Na descrição E também nos cards O link Da Academia Castelo Pra você conhecer Mano Sensacional O Alan Castelo No meu ponto de vista É um dos melhores Pros Do Brasil É um cara Que tem uma dinâmica De ensinamento Muito boa E assim Falta pouquíssima coisa Pra esse cara Arrebentar Talvez uma conexão Um pouco melhor Talvez um pouquinho De sorte Um pouco a mais Mas o cara É muito bravo Beleza? Galera Então eu vou ficando por aqui Vejo vocês No nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui!